Fala galera, eu sou o Edwin e sejam muito bem-vindos ao Mundo dos Drinks. Hoje eu vou mostrar para vocês a maneira que eu preparo o clássico Acapulco e esse drink é muito top. Como sempre eu só trago um drink top, um drink muito bom aqui para vocês, nada de drink ruim. E esse drink ele tem muita personalidade, é um drink comum, tequila, um drink muito bom. Mas se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ativa o sininho e deixa o like que você vai ajudar bastante o nosso canal. E para fazer esse drink é o seguinte, precisamos de tequila prata, tem que ser tequila prata, tá galera? Tequila ouro aqui não fica muito legal não. O rum ouro, eu vou usar o ouro, se você quiser usar um rum branco, pode usar também numa boa. suco de abacaxi, suco de laranja e uma rodela de limão. Também vamos precisar de uma coqueteleira, um dosador de 50 ml, se não tem, pode utilizar o copinho de shot numa boa. E nós vamos preparar primeiro na coqueteleira e depois vamos passar para um copo, vamos utilizar um copo baixo. Então, bora para o preparo. Então vamos lá pessoal, vou começar aqui, vou pegar a coqueteleira. Primeira coisa que nós vamos fazer, tequila, vamos colocar 30 ml, tequila prata. Feito isso, o rum. Como eu disse, eu vou utilizar o rum ouro, se vocês não quiserem, pode utilizar o rum branco. 30 ml também. Suco de abacaxi, 50 ml. Depois o suco de laranja, também 50 ml. Posso ter feito isso daí. Vamos pegar aqui a coqueteleira, colocar uma pá de gelo. E vamos ajeitar um pouco. Feito isso, vamos pegar aqui o nosso copo, colocar um pouco de gelo também. E aí, vamos pegar e colocar o drink aqui dentro. Por último, a rodela de limão. Tá pronto o drink. E é isso aí galera, esse daqui é o Acapulco. Como vocês viram, é um drink bem bacana, um drink clássico, um drink com muita personalidade. Enfim, muito top. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ativa o sininho, deixe o like e saúde a todos. E até a próxima. Tchau. 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 E aí Tchau.